Fala galera, eu sou Pedro Freitas, esse é o Explore Comigo e hoje nós vamos, estamos, né? Em um dos lugares que tem se tornado mais famoso aqui por Jericoacoara, que é o Lago Azul ou Buraco Azul, pra algumas pessoas, né? Esse lugar se formou por conta das chuvas que foram muito fortes e intensas nesse período aqui no Ceará E aí eu vou mostrar pra vocês como que é esse lugar Nessa parte daqui do lado, que é um pouquinho fundo também, né? Porque, ó, aquela parte ali é mais rasa, que o pessoal fica tomando banho, nessa parte aqui é mais funda E aí o pessoal fica pulando o tempo inteiro, vem pra essa parte daqui pra pular e se aventurar, né? É, meus amigos, isso é o Ceará E uma curiosidade é que esse passeio é opcional, ele não fica muito perto da Vila de Jericoacoara, né? Nem também perto do Alquimix, Lagoa do Paraíso, que é onde geralmente as pessoas quando chegam em Jericoacoara E aí você, pra vir pra cá, tem que fazer um passeio opcional, pedir pra agência trazer você pra cá Você paga um outro valor pra chegar nesse lugar Acabei de chegar do Lago Azul Ou buraco azul pra algumas pessoas, né? E eu tô na pousada que eu tô hospedado com a Enseada Gente, algumas dicas pra você que quer conhecer o Lago Azul Tem a parte que dá pra ficar de boa, né? E entrar e se divertir E tem o outro lado que é muito mais fundo, né? Eu vi até algumas pessoas altas lá falando que era muito fundo Então você tenha cuidado se você quiser dar aqueles pulos Se você ficar na partezinha que tem as redes e tal Lá é mais de boa pra você conseguir pular Mas se você souber no andar, tranquilo também lá pra parte mais fundo Eu vi várias pessoas lá pulando Mas só questão de segurança mesmo Fica aqui a dica E como eu falei Você tem que fazer um passeio opcional Então quando você estiver vindo pra Geri Conversa com o seu guia de turismo Pergunta a ele sobre o Lago Azul Como que faz pra você ir Outra dica também é que se você for passar mais dias Não precisa fazer tudo na pressa no primeiro dia Dá pra você aproveitar com calma tudo que Jericoacoara tem E aqui na rua São Francisco Que é essa rua que eu tô agora, né? Tem várias caminhonetes, vários eventos Vários pau-de-arara saindo Pra fazer os passeios de Jericoacoara Também tem bug fazendo passeio Então se você quiser conhecer outras coisas Que não tá incluso no seu pacote Você pode vir aqui conversar com os motoristas Eles fazem preços bacanas pra vocês Eu amo essa rua aqui Porque é a rua que tem tudo barato em Jericoacoara Então, algumas pessoas perguntam É caro vir pra Jericoacoara? É! Será que é? Será que não é? Depende, gente Se você souber aproveitar bem Pesquisar Tem alguns lugares que tem uns valores muito bacanas E essa rua aqui Tem prato feito de 15 reais Às vezes até de 12 reais você encontra Então dá pra você economizar Mesmo estando em uma cidade turística E extremamente famosa no Brasil inteiro Eu espero que você tenha gostado desse vídeo A gente se encontra no próximo vídeo Em algum lugar do Ceará Se aventurando Ou do Brasil, né? Quem sabe? Grande abraço Até a próxima aí É nóis! Tchau!